Música Pode chegando, chega a vontade DJ Alok chegou no Free Fire A habilidade que rila sua vida e ainda aumenta sua velocidade Velocidade que não é comum, tá parecendo até Fórmula 1 DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire Toca o funk, a vontade bate Pode chegando, fica a vontade Fica entorando, é só embrasamento Toca o funk, a vontade bate DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire Música Pode chegando, chega a vontade DJ Alok chegou no Free Fire A habilidade que rila sua vida e ainda aumenta sua velocidade Velocidade que não é comum, tá parecendo até Fórmula 1 DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire Toca o funk, a vontade bate Pode chegando, fica a vontade Victorano é só embrasamento Toca o funk, a vontade bate Bate que bate que bate que bate Bate que bate que bate DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire Bate que bate que bate que bate Bate que bate que bate que bate DJ Alok agora é funkiro e vai começar o bailão de Free Fire Bate que bate que bate Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri